Todo homem que é homem gosta de mulher bonita Todo macho que é macho gosta de mulher novinha Mas meu caso é diferente, eu não digo isso à toa Acredite, é verdade, achei a felicidade no colo de uma coroa Coroa boa, boa demais, essa coroa tá tirando minha paz Essa mulher é como um vinho, ela é a loba e eu sou seu carneirinho Mulher quando é bonita é pior que mal olhado Sabe bem usar as armas pra amarrar o seu amado Perfume, salto alto e uma curta mini saia Tire queda na paixão, o meu pobre coração agora é sua cobaia Coroa boa, boa demais, essa coroa tá tirando minha paz Essa mulher é como um vinho, ela é a loba e eu sou seu carneirinho Disseram que eu tô maluco, tô querendo aparecer Mas não largo a danada e com ela sou um bebê Dá banho e põe a roupa e com ela vou nadar Coroa boa, boa demais, essa coroa tá tirando minha paz Essa mulher é como um vinho, ela é a loba e eu sou seu carneirinho Coroa boa, boa demais, essa coroa tá tirando minha paz Essa mulher é como um vinho, ela é a loba e eu sou seu carneirinho Ela é a loba e eu sou seu carneirinho